O Governo Regional dos Açores, no cumprimento da lei e por respeito a quem trabalha na administração e setor público regional, pague integralmente o subsídio de férias de 2013 no próximo mês de junho. Pagar o subsídio de férias no momento correto dará às famílias capacidade de respirar nos seus orçamentos, ao mesmo tempo que propicia uma recuperação da economia com base na melhoria dos rendimentos. O verão é, como todas e todos sabemos, um período em que a nossa economia anima um pouco. Cabe ao Governo Regional potenciar esse crescimento, colocando-se do lado da solução. Para o Bloco de Esquerda Açores, nem os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras são adiáveis, nem a decisão do Tribunal Constitucional pode ser contornada. O Governo Regional não pagou os subsídios porque optou não o fazer, tinha dinheiro para o fazer, estava inscrito ou esteve inscrito no orçamento para 2012 e foi retirado por ordem da Troika. Ou seja, a autonomia não foi exercida. Neste momento tem uma possibilidade de honrar o nosso estatuto, exercendo a autonomia, que é coisa que pouco tem feito.